De volta com o TVC agora desta quinta-feira e agora vamos acompanhar, conforme o prometido, nessa cerimônia do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, que aconteceu ontem à noite. A reportagem é do Emerson William. Uma noite para celebrar e homenagear pessoas que atuam na luta sindical e são comerciários. Foi com esse objetivo que o Sindicato dos Empregados do Comércio, em Três Lagoas, realizou na noite desta quarta-feira, dia 18, um evento que reuniu dezenas de pessoas no Hotel OT em homenagem ao Dia do Comerciário, comemorado em 30 de outubro. O principal homenageado da noite é o ex-deputado federal e vereador por Três Lagoas, Rosário Congru Neto, que através de uma lei proposta e assinada em 1985, trouxe o Fórum Trabalhista e a Junta de Conciliação para o município. Rosário Congru Neto, que hoje é o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, afirma que a garantia dos direitos trabalhistas são essenciais na relação entre funcionário e empregador. Foi um marco importante porque eu sempre entendi que as relações entre o empregado e o empregador devem ser harmoniosas e que não podiam ficar como estava, por conta da justiça comum, que implicava num atraso, numa morosidade muito grande, para julgar os dissídios entre patrão e empregador, entre empregado e empregador. Enfim, foi uma vitória porque nós temos que construir uma sociedade harmoniosa e a sociedade se compõe no entendimento. Quando não há entendimento entre as partes é que vem o judiciário, a justiça especializada, que é a justiça do trabalho, para ditar as regras e fazer valer a lei e os direitos de parte a parte. Rosário, assim como seu pai, o empresário Stênio Congru, que também foi promotor de justiça, atuaram na advocacia laboral. E devido a essa atuação, hoje o Fórum Trabalhista de Três Lagoas leva o nome de Stênio, como conta o filho Rosário. Sempre acompanhei meu pai, eu ia lá na sala dele, ficava lá, era rapazote de 14, 15, 16 anos, já tinha vocação para ser advogado, ficava acompanhando e ele conciliava as partes. E aí, quando a justiça do trabalho construiu o Fórum, e sabendo dessa conduta do meu pai como promotor público, que conciliou centenas e centenas de situações, na própria sala dele, informalmente, resolveu prestar essa homenagem, dando o nome ao edifício do Fórum Trabalhista de Stênio Congru. Essa é a relação funcional do meu pai com a justiça. Durante o discurso de homenagem, Rosário Congru se emocionou. É muito gratificante. E o que é que busca? O político que se portou com retidão e dedicação e consciente de que as decisões e os caminhos que percorreram o exercício da atividade pública eram aqueles que a ética moral, a decência, recomendavam. O reconhecimento. E hoje, aqui, junto com a minha esposa, Elen, com o meu filho, Stênio, com o meu hereto, Lucas, estou aqui recolhendo e emocionado. A manifestação de carinho que hoje aqui recebo, depois de tantos anos de serviços prestados a ter a ruas. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Freitas, avalia a importância de eleger representantes três-lagoenses para que a cidade seja beneficiada com políticas para o cidadão. Hoje foi um momento da gente ter gratidão por esse deputado federal de Três Lagoas. E o que nós estamos sempre tentando mostrar para a população de Três Lagoas é que nós temos que eleger pessoas daqui. Porque quando você vê um Rosário Combo trazendo uma instituição para Três Lagoas, quantas instituições nós perdemos por não ter eleito pessoas daqui. Então, às vezes, você tem que ficar solicitando através de deputados federais, de senadores que você não conhece, que você não tem amizade, que você não tem um relacionamento. E quando você pega essa pessoa sendo a nossa cidade, nós temos mais liberdade. A solenidade também foi marcada por homenagens às pessoas que prestam serviços de excelência no comércio de Três Lagoas. Ivete está inclusa nesta lista. Ela atua há mais de 49 anos no seu primeiro e único emprego em uma loja do município, desde quando tinha 18 anos de idade. Eu entrei, eu só tive o único emprego, né? Eu entrei em 74, bem menina, meus 18 anos, estou até hoje, há 49 anos na empresa. Tipo assim, o que eu aprendi nisso tudo, o que eu acho que eu tenho... Fácil não foi? As mudanças, né? Tudo na vida teve mudança. Eu só tenho que falar pra mim mesmo e pra todo mundo que nada é fácil, mas se der uma luta e se lutar, você vence. A gente era uma classe que parecia que não era vista, não tinha privilégio, você entendeu? Tipo assim, o que as pessoas comentam hoje sobre horário, não existia isso. Hoje nós somos vistos como uma classe diferente, graças à mudança do sindicato, que as pessoas às vezes criticam, mas tem muito valor, tem muito valor, muito valor, mexer com isso daí. Realmente, hoje eu vejo assim, pra quem tá começando, que já acha tudo muito difícil, o difícil foi lá. Mas só que teve alguém que viu isso, viu? E fez algo pela gente. A homenagem também se estendeu aos empresários do setor, valorizando a harmonia entre a relação de quem contrata e é contratado, mediante os direitos e deveres de cada trabalhador. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas avalia que o evento marca a boa relação que existe entre ambas as partes. Há muito tempo, quando se fala assim, que existe uma relação entre o patronal e o laboral, sempre, puxa vida, é complicado, né? Nós vamos discutir uma convenção coletiva de trabalho, não se entende, é isso, é aquilo. Três Lagoas é diferente, aqui nós temos um ótimo relacionamento, mesmo porque nós já temos conhecimento, nós temos amizade de mais de 30 anos, e isso faz com que o respeito que é necessário quando você vai tratar de qualquer assunto de interesse de duas partes, quando você tem amizade e conhecimento com as pessoas, fica tudo muito mais fácil. Mas eu vejo que nós estamos chegando numa época em que radicalismo não existe mais, não se concebe ter radicalismo nem da parte do patrão, nem da parte do empregado, quando você vai discutir os direitos dos funcionários, dos empregados. Estiveram presentes entre os convidados para prestigiar o evento, o assessor jurídico da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul, a FETRACOM-MS, Claudemir da Silva. Ele vê a integração entre trabalhadores e empresários de Três Lagoas como um ganho para a relação trabalhista no município. Isso que aconteceu aqui hoje é algo fantástico, isso é de extrema necessidade, assim como eu disse no meu pronunciamento ali, a categoria dos comerciários é uma categoria, os integrantes que trabalham muito, trabalham bastante, enquanto a maioria do pessoal, quando tem as pontes nos feriados, se estende ali, o pessoal do comércio não tem ponte, está ali no dia a dia, atendendo, fazendo as suas funções, servindo as pessoas. Então, evento como esse precisa ser estimulado e acontecer em mais momentos e em mais cidades. O presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, também prestigiou o evento. Ele defende a união do comércio no município para alavancar a economia da cidade, gerando benefícios aos três lagoenses. Olha, realmente é uma noite muito feliz, estou aqui muito agradável em poder estar participando desse evento. Acredito muito que o comércio tem que estar unido e aqui eu falo tanto dos empregadores, mas principalmente também dos empregados. Eu acho que é esse conjunto, essa sintonia, esse andamento em harmonia que faz o nosso comércio um comércio forte. E com isso a nossa cidade, sempre que precisou do comércio, a gente conseguiu alavancar sucesso, alavancar sustentabilidade. O vereador também classifica como visionário o trabalho do homenageado da noite, Rosário Congro Neto, que buscou a implementação da Justiça do Trabalho em Três Lagoas durante seu exercício como deputado. Avalio com muita gratidão ao senhor Rosário Congro, que realmente teve essa visão, foi visionário desde aquela época, teve essa visão de trazer toda essa força do trabalhador sindical para que a gente, naquele momento, pudesse hoje estar bem fortalecido. Tenho certeza que ele, como deputado federal, trouxe muitas outras coisas para o município e aqui vai um apelo a todos os nossos traslagoenses para que a gente consiga realmente ter um novo deputado federal nascido aqui e que seja em Três Lagos a pujância ainda eleitoral para o governo do Estado, para o Estado, para todo o Brasil.